O meu amor não vá longe, amanhã também é dia Deixa ficar nos seus olhos para a minha companhia Olha a sorteira tão engraçada, lança uma mora e saia do mar Saia do bar, a chanta do bar e a mora a senteira que é tão engraçada O meu amor escreve, escreve, caras de doar a doar Bem sabes que eu estou longe, quero ter notícias tuas Olha a sorteira tão engraçada, lança uma mora e saia do mar Saia do bar, a chanta do bar e a mora a senteira que é tão engraçada Minha foi-se corta, corta, corta bem e a calada Corta o joio e corta o trigo, corta também a cebola Olha a sorteira tão engraçada, lança uma mora e saia do bar Saia do bar, a chanta do bar, a chanta do bar Olha a sorteira tão engraçada Se quiseres que eu cante bem, dá-me vinho ou vinho Porque a minha garganta não é o bom de verreiro Olha a sorteira tão engraçada, lança uma mora e saia do bar Saia do bar, a chanta do bar, a mora a sorteira que é tão engraçada Você não tem ninguém, dá-me vinho ou vinho Saia do bar